O que eu digo em Deus Que seu filho Jesus olhe no céu Pra morrer daquela cruz Sem glória e luz Mas acredito que o terceiro dia Aquela tumba estava vazia Porque a cruz não segurou Porque a morte não segurou E o inferno segurou Ele vive Com toda a sua glória e o seu poder Ele vive Com toda a sua glória e o seu poder Eu não acredito em um Jesus distante Eu não acredito em um Jesus inoperante Eu conheço um Jesus amigo Que sempre está comigo Eu acredito também na Bíblia São palavras do autor da vida Porque a cruz não segurou Porque a morte não segurou E nem o inferno segurou Ele vive Ele vive Com toda a sua glória e o seu poder Ele vive Com toda a sua glória e o seu poder Com toda a sua glória e o seu poder Eu não acredito em um Jesus Eu não acredito em um Jesus Ele vive Ele vive Ele vive Ele vive Ele vive Com toda a sua glória e o seu poder Que a cruz não segurou Que a morte não segurou Que a morte não segurou E nem o inferno segurou Que a cruz não segurou Que a morte não segurou Que a morte não segurou Que a cruz não segurou Que a morte não segurou Ele vive Com toda a sua glória e o seu poder Ele vive Com toda a sua glória e o seu poder Ele vive Com toda a sua glória e o seu poder